E aqui na capital a vacinação em idosos vai ter início amanhã. Você que tem idoso em casa com a idade de 80 a 89 anos precisa ficar atento, fazer o cadastro ou comparecer no posto volante que será instalado no Parque Augusto Franco aqui na capital. Sobre isso eu converso agora via Skype com a secretária municipal de saúde, Vanesca Barbosa, que está conectada com a gente, 7 horas e 1 minutinho. Bom dia, secretária. Muito obrigada pela disponibilidade, pela conexão com a gente, trazendo informação já nas primeiras horas da manhã. Afinal de contas, nesta terça-feira será iniciada a vacinação em idosos. E o que é preciso fazer, por exemplo, para ter acesso à vacinação no posto volante instalado no Parque Augusto Franco? Bom dia. Bom dia. Iniciaremos amanhã a vacinação dos idosos na faixa de 85 a 89 anos. Para ter acesso ao drive, que será aqui no Parque da Cementeira, é necessário que esse idoso esteja cadastrado lá no cadastro online da prefeitura, porque o drive somente será fornecido para aqueles usuários de Aracaju. Então, é necessário que haja o cadastro, que haja comprovação da residência daquele idoso, e a partir dessa comprovação ele vai receber um código. Com esse código ele pode se dirigir a partir das 8 horas da manhã para o Parque da Cementeira, e ele vai ter acesso à vacinação pelo drive. Se esse idoso não se cadastrar no cadastro online, ele pode ser cadastrado na unidade básica de saúde. Então, ele também poderá comparecer na sua unidade básica de saúde a partir das 8 horas da manhã, que ele também será vacinado. Além da vacinação no drive-thru do Augusto Franco, os idosos também podem comparecer nos postos de saúde, é isso? Isso. Estaremos com 40 postos de saúde disponíveis à população para que ela seja vacinada nos seus postos de saúde do seu território, próximo à sua residência. Lembrando que aquelas 4 unidades que hoje trabalham atendendo pacientes com síndromes gripais, essas unidades não farão vacinação. Então, as demais 40 unidades, elas estarão aptas a vacinarem. Algumas com horário estendido até as 18 horas e outras com horário até as 16 horas. Então, existe um cronograma e aí vale a pena a gente detalhar para quem está em casa a organização. Como é que vocês organizaram a vacinação durante os próximos dias, estabelecendo aí a faixa etária das idades entre 80 e 89 anos? Então, a partir agora da terça-feira, dia 2, nós estaremos vacinando os idosos de 85 a 89 anos. Na próxima segunda-feira, dia 8, iniciaremos os idosos de 84 e 83 anos. Então, vai de 8 a 12, uma semana. E na outra semana, dia 15 até o dia 19, acrescentaremos os idosos de 80 a 82 anos. Importante lembrar que aquele idoso de 85 a 89, que não conseguiu se vacinar na primeira semana, ele poderá comparecer ou no drive ou na sua unidade, nas outras datas também. Então, durante o mês de março todo, esse mês estará dedicado à vacinação desses idosos de 80 a 89 anos. A distribuição por semana é uma organização, é uma logística do município para evitar principalmente aglomeração e risco para esses idosos. Em relação aos idosos que neste momento encontram-se acamados ou domiciliados, o que tem que fazer para ter acesso à vacina, secretária? Da mesma forma, os idosos acamados, em sua grande maioria, eles já têm cadastro nas unidades básicas. Pedimos que a família possa fazer a atualização dessas informações, porque às vezes é necessário agendar. E aí a equipe vai tentar entrar em contato para agendar o horário da vacinação. A equipe vai fazer a vacinação no domicílio desse idoso. Então, é necessário que deixe o endereço e deixe o telefone atualizado. Ou aquele idoso que não tem cadastro na unidade básica de saúde, ele também pode, através do cadastro online, informar que é um paciente acamado, que mora em Aracaju. E a nossa equipe também vai agendar o horário da vacinação desse idoso. Então, é muito importante esse momento da vacinação. Qual a expectativa? A expectativa é que quantos idosos sejam vacinados aqui na capital, secretária? Aproximadamente 11 mil idosos. É a expectativa de 80 a 89 anos que seja vacinada aí até o final do mês de março. Eu quero aproveitar a sua conexão com a gente para que a senhora reforce a necessidade das pessoas, nesse momento, não realizarem festas e aglomerações. Algumas festas e aglomerações foram flagradas na capital durante esse final de semana. E isso impacta, infelizmente, essa luta que estamos contra a Covid-19 e atrapalha todo esse processo de controle da doença nesse momento, né? Sim, principalmente porque, apesar de a vacina estar sendo feita nesse momento, a gente sabe que a imunidade, ela começa a aparecer a partir da segunda semana da segunda dose. Então, é importante que as pessoas que, inclusive, estão tomando vacina, não achem que já estão imunizadas e que comecem a sair sem máscara e que comecem a se aglomerar. Não, as pessoas precisam respeitar o período de imunidade que é dado pela vacina. Mesmo assim, nós vamos continuar utilizando os mesmos critérios de prevenção. Nós estamos vendo aí o cenário no Brasil, é um cenário caótico, onde vários estados, várias capitais, várias cidades estão aí com seus leitos saturados. Nosso estado, ele é pequeno e ele fica aí no meio de duas grandes potências que já estão também com seus leitos saturados. Então, inevitavelmente, essa onda vai vir para cá. Então, pedimos principalmente aos mais jovens, que são os que mais saem, que mais se aglomeram, que evitem. Vamos pensar no coletivo. Todos nós temos parentes idosos, todos nós temos parentes com comorbidades e, nesse momento, todos precisamos pensar de forma coletiva. A vacina chegou, a vacina começou, é uma questão de tempo. Vamos aguardar mais um pouco, vamos manter as medidas preventivas, manter o distanciamento, manter a máscara, para que a gente consiga, no menor tempo possível, vacinar a maior parte da população e aí, sim, a gente começar a ver uma queda nessa contaminação. Ok, muito obrigada, secretária, pela participação, por esse reforço, então. A gente pede entendimento e paciência à população. Bom dia, boa semana de trabalho para a senhora. Obrigada.